Olha gente, aqui está o nosso franguinho, que eu estou colocando aqui no fogo, fiz um tempero bem gostoso, eu lavei com limão, sabe, o frango, aí o tempero eu usei três dentes de alho ralado, cominho, colorau e um tempero que dá um sabor também no frango, vou mostrar a vocês, esse tempero aqui gente, eu uso, eu uso para frango, uso para carne, ele é muito bom, muito gostoso mesmo, e esse cominho eles fizeram na hora, entendeu, na hora, para mim né, aí eu gosto muito, ele dá um sabor muito gostoso na carne, no frango, entendeu, dá um sabor muito gostoso esse tempero de cominho, tá certo, eu acho ele melhor do que esses que a gente compra no supermercado, nesses pacotinho, porque eles batem na hora né, então fica muito gostoso no, no, para fazer o tempero né, aí eu coloquei o sal e agora vou cortar os outros temperos no frango, tá certo, agora gente, eu vou colocar cheiro verde, eu coloco coentro né, tem lugar que fala cheiro verde né, e aqui a gente fala, vou botar um coentro, cada um lugar fala um negócio né gente acrescentei mais um pouquinho de colorau, tá bom para ver gente, aí aqui eu separei o pimentão, a cebola e o tomate, aqui gente já coloquei os outros temperos, agora vou misturar, tá, porque eu não tenho triplé né, aí eu tenho que ficar segurando um pouquinho, filmando e depois pausando e assim vai né, importante que o vídeo saia né gente, espero que vocês tenham gostando do meu tempero, do meu franguinho aí cozido, tá bom, tá bom, e eu ainda vou acrescentar batatinha gente, tá bom, vou depois quando tiver mais cozido aqui o frango aí eu vou acrescentar as batatinhas também, olha gente, como é que tá ficando o frango, aqui é água para eu fazer o macarrão, e aqui já descasquei as batatinhas, lavei, cortei ela em pedaço para eu colocar dentro do frango, junto com o frango, tá, ah gente, você já ouviu falar que se lava também alface com um pouquinho só de água sanitária, eu já ouvi falar e é bom, você deixa um pouquinho só e depois lava em duas águas, certo, ou então no vinagre, mas eu prefiro com um pouquinho só, umas três gotinhas de água sanitária né, na água, aí lava bem lavadinha as folhas, tá certo, tá, gente, agora eu vou acrescentar um pouquinho de orégano aqui no frango, tá certo, um pouquinho de orégano, ó, ó, ó gente, eu acabei de colocar as batatinhas aqui, eu não tô deixando o vídeo estender mais, gente, para não ficar muito longo, porque quando a gente faz um vídeo grande, as pessoas não assistem, né, já não assiste os pequenos, imaginem os grandes, então, tô evitando que o vídeo fique muito grande, tá certo? Gente, aqui está a minha saladinha, com alface, tomate, pimentão e cebola, aí quando for para a gente almoçar, eu vou colocar um pouquinho de vinagre no copo, com um pouquinho só de sal, para temperar a salada, tá certo? Não tem o azeite, então vai o vinagre mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa saladinha. Gente, se vocês souberem quanto está cheiroso, um cheiro tão agradável o frango, gente, tá uma delícia. Aqui, gente, já coloquei na panela o tempero para temperar o macarrão, alho, cebola, pimentão, um pedacinho de tempero verde, coloral, um pouquinho de pimentinha do reino, e também aquele temperinho que eu mostrei a vocês, que eu coloquei no frango, né? Aí agora eu vou acrescentar um pouquinho de óleo, gente, meu esposo, ele comprou óleo girassol, achando que era aquele óleo normal, aí ele comprou óleo de girassol, que é um pouco mais caro ainda do que o normal. Mas é bom, né, gente? Que diz que o óleo girassol é bom, né? Então eu vou acrescentar um pouquinho do óleo de girassol, né? E depois também vou acrescentar orégano para temperar o macarrão. Aí eu gosto, gente, de pegar um pouquinho do caldo do frango e colocar junto ali no tempero do macarrão. Pronto, gente, aqui está meu macarrão, bem temperadinho, saboroso, bem gostosinho. Botei orégano, fica uma delícia, gente. Muito bom. Eu não sei o que é, gente, eu boto o colorau, mas quando eu vou filmar, fica como se eu não tivesse colocado nada. Mas eu coloquei, tá? É a câmera do meu celular que não está prestando. Ó. Mas está aqui com a cozinha, eu não gosto muito vermelho também não, tá? Então é isso aí, gente. O meu almoço é esse. É um frango cozido com batatinha, é um macarrão, um arrozinho que sobrou de ontem de noite, né? Meu esposo gosta de comer arroz. E o feijão também. Eu vou fazer outro feijão de tarde, gente. Não vou fazer agora não, tá? Porque ainda tem um pouquinho de feijão. Então é isso aí. Se vocês gostou, deixe seu comentário, seu positivo. E que Deus te abençoe. Te fortaleça. Cuide de você. Cuide da sua família. Se afirme com Deus, tá? Meus amados. E desculpe se o vídeo ficou um pouco grande, né? Porque mesmo a gente pausando, sempre temos que esticar um pouquinho a mais, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu almoço de hoje, de domingo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.